Viu aquilo? Aguenta aí. Obrigada, soldado. Acende a luz. Pistola aqui. Pistola aqui. Pistola aqui. Melhor cuidar disso de uma vez. Tem munição aqui. Deixa comigo. Você vai ver só quando eu coloco as palas nessa arma de novo. Mas falando sério, eu não tô me comprometendo. Garotão! E aí? Estão aí parados esperando o quê? Detonador! Pistola! Que merda é essa? Pistola aqui. Pistola aqui. Eu acho que todos com a cabeça. Decarrega o dado. Um garotão. Pouca munição? Aqui tem. Tô precisando. Pistola! Munição! Vou enfaixar aqui rapidinho. Nossa, que sensação boa! Quer fazer o favor de vir logo pra cá, docinho? Calma, vamos nessa! Calma, vamos lá! Calma, vamos lá! Calma, vamos lá! Calma, vamos lá! Todas as unidades, voltem ao Forte Hope. Estamos bloqueando as rotas para Finlandville. Precisamos impedir os contagiados de atravessarem o rio Canoa. Por isso, vamos derrubar a ponte George Washington. Não dá pra esperar pelos que foram capturados do outro lado. Hoping, um desligo. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau. Você quer ver também? Força de munição! Você quer ver também? Então, com fome. Eu aqui. Preciso disso aí. Preciso recarregar. Porra! No chão! Eles vão voltar. Remédio aqui pra gente seguir firme na luta. Estão vendo isso? Não. Comprinci – prontos secretários. Comprinci – prontos secretários. O preso – prontos secretários. E. A CIDADE NO BRASIL 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 Recarregando aqui! Cuidado aí! Punição aqui. Porta trancada. Cuidado! Cuidado! Garotão! Preciso de recarregar! Garotaão. SaioUU. Sai. 느 municipal! Cuidado, cuspidora! Deixa comigo! E aí? Estão aí parados esperando o quê? Eu vou levar. Voltar do inimigo! Detonador! Recarregando! Atenção! Porra isso não! Atenção! Vem aqui e vê se consegue me pegar. Quem quer vencer? Preciso disso aí. Preciso usar tudo o que está à disposição. Eu não sei se alguém me ouve. Mas nosso assentamento já era. Os infectados estão diferentes. Sofreram mutação. Repito, Evansburg já era. Sem sobreviventes. Merda! Tá com medo? É bom medo. Cuidado, vocês vão chegar. Mas que porra é essa, mãe? Preciso recarregar. Olha só essa coisa. Tá tudo bem aí, meu bem? Recarregando. Só uns arranhos. Eu acabo contigo mesmo, que onorra! Você tenta se esforçar, hein? Cuidado! Você tenta se esforçar, hein? Cuidado! Eu já tenho que me cuidar aqui. Não me força ter que cuidar dos outros. Você parece bem mal. Cuidado onde atira! Alguém aí tem bala, chegando! Encarregando! Mordida de carrapato dói mais. Pistola! Precisa disso mais do que eu. Comissão, aqui! Eu vou levar. Encarregando! SM aqui! Está perdido muito. Cuidado! E aí é bom entrar! Não vou deixar você sangrar até algum minutinho, tá bem? Eu não quero te assustar, mas... Tá vazando sangue! Recarregue! Cuidado! Uma corpidora! Escopeta! Detonador! Tá chegando! Tá chegando! Seguindo. Não! Aguenta aí! Você é o cara Walker vai se cuidar Morto, você não ajuda a gente em nada Garotão! Preciso recarregar Recarregando Escopeta aqui Curativos aqui Vou ficar com isso aqui Pistola aqui Pronto, deixa eu te ajudar Te devo essa Prontinho, meu bem Valeu, mãe Para de se mexer Eu não tenho tempo pra isso, tá legal? Você vai ver só quando eu colocar as balas nessa arma de novo Pistola aqui Preciso disso aí Carregador Cuidado, deturador! Deixa eu ver isso aí Por que isso dessa nojeira? Fique carregando Para de se mexer Para de se mexer Para de se mexer Pronto, deixa eu ajudar Valeu, garoto Achei o kit médio! Valeu, meu bem Último salto da fé Quem tá fugindo agora? Ainda sou eu, né? Vou pra cima Vamos nessa Olha Aguento um instante Eu vou levar Eu vou levar Muita munição Muita munição Pronto, deixa eu te ajudar Não tá achando que isso acontece sempre, né? Melhor tratar disso agora Do ataque Deixa comigo Aí, seus vermes Sai de baixo Vem pra cima, seus filhos da puta Eu vou pegar pra mim Munição aqui Descubidora, ali! Rega, rega! Olha Vem ali Sabe aquela hora do filme de terror Que você grita pra tela Não, não desce pro porão É o que o meu cérebro tá me dizendo Amor E aí, bonito Preparada, apontada e pronto Não esquenta, meu bem Tô contigo Vai, doeu um pouco Obrigada Sou eu, tô contigo Sou eu, com certeza É meu bem Acredito, nossa vitória Acha o saco dele E atira lá Volker, cuidado Recarregando Vou carregando Eu acho que vou ter que seguir sozinha. Eu acho que vou ter que seguir sozinha. Ah, meu amor! Você não tapa a cara do lado! Eu acho que vou ter que seguir sozinha. Não! Preciso disso aí! Preciso disso! 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 Gente! A gente vai acabar indo pro saco se não passar por essa louca. Gente, isso não tem graça! O que não te mata só te deixa mais forte. A CIDADE NO BRASIL Gostou de algo que viu? Quer cartas e itens cosméticos? Então, precisa ganhar pontos de suprimento? Conclua mapas e desafios na campanha e no modo enxame para obter pontos de suprimentos enquanto joga. As linhas de abastecimento oferecem recompensas com variedade de conteúdos. Use seus pontos de suprimentos para avançar por essas faixas. Conclua e desbloqueie novos níveis para progredir. Encare desafios, ganhe pontos e conclua as linhas de abastecimento por recompensas. Pode desbloquear de tudo, de cartas revolucionárias até cosméticos maradores. E então, o que está esperando? Saia e mostre do que você é capaz. É um mundo novo. Um mundo de contagiados. E você vai precisar de toda ajuda possível. É aí que o sistema de cartas entra em jogo. Monte um baralho com cartas que ajudem a virar o jogo. As cartas de jogador te fortalecem e dão uma vantagem contra os contagiados. E acredite, você vai precisar, porque o diretor vai usar cartas corrompidas para tentar te impedir. No início de cada rodada e sempre que você entrar no refúgio, o diretor vai usar as cartas corrompidas para alterar o jogo. Assim é garantido que duas partidas nunca sejam iguais. Cada jogador tem o próprio baralho, que pode conceder ao time reforços, bônus, resistência a dano e mais. Quando souber o que vai enfrentar, vai poder contra-atacar as cartas corrompidas do diretor usando suas próprias. As cartas ativas ficam no menu da tela. Depois de tirar as cartas do baralho e colocá-las na mão, levante a cabeça e se prepare para detonar os contagiados. Quer partir direto para a ação? Selecione o baralho pré-definido ou vá criar o seu próprio. Escolha uma variedade de cartas que se adaptem ao seu jogo. Médico, combate corpo a corpo e tudo mais. Obtenha cartas de jogador no jogo ou em caixas de vendedor. Não importa o que faça, tudo está nas cartas. Escolha com cuidado. Você só pode puxar as cartas na ordem que estão no baralho. Em cada refúgio inicial, você pode puxar o número máximo de cartas. Lembre-se, pensar no futuro é a base de uma boa estratégia. Resumindo, use o baralho pré-definido ou monte o seu. Contra-ataque cartas corrompidas com as suas. Só depende de você. Vá com tudo, sentinela. 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 Sempre que você sai do refúgio, inicia uma rodada. Daí não tem mais volta. Então, antes de sair, é isto que precisa saber. Se for o líder, tem uma série de decisões fundamentais que precisa tomar antes de começar. Os riscos são altos em cada rodada. Caso fracasse, você e sua equipe podem continuar. Mas se fracassarem muitas vezes, terão que recomeçar a rodada. Não desanime. O fracasso não é o fim. Desbloqueie cartas. Edite o baralho. E depois, volte com tudo. Suas chances acabaram. Basta recomeçar no último ponto de partida. Alcance determinados refúgios para desbloquear um ponto de partida. Quer um desafio maior? Aumente a dificuldade da rodada. Cada dificuldade apresenta desafios e obstáculos únicos. Perigos mortais, fogo amigo e encontros mais intensos. São obstáculos que vai encontrar com aumento da dificuldade. Quanto mais difícil, mais você e a equipe precisarão cooperar para sobreviver. Maior o risco, maior a recompensa. Rodadas mais difíceis concedem mais pontos de suprimentos para desbloqueios. Não precisa passar por essa sozinha. Convide os seus amigos para participarem da campanha. Precisa descansar? Saia do jogo em um refúgio sem penalidades e termine em outra hora. Você toca o desafio de uma rodada a pesadelo? Leve os amigos e não pare de matar até chegar ao fim da estrada. Agora, faça o seu trabalho e comece a limpar as ruas. O que você está em paz? Não sejam bem? Não sejam bem. Reconstruí a carabina que achei semana passada. Maravilha. Então, será que pode me emprestar uns cobres? Beleza. Maravilha. Boa! Nós não podemos ficar esperando eles virem até a gente. Obrigado. Não há muito o que fazer com isso agora. Obrigado. 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 Parece que perdemos o caminho. É mesmo? Obrigado. Eu estou pronta. Eu estou pronta. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por isso, vamos derrubar a ponte de George Washington. Não dá pra esperar pelos que foram capturados do outro lado. Roubem um desligo. Eu vou levar. Estão prontos? Estão prontos? Estou prontos? Olha. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem coisa errada aí. Remédio aqui. Tô precisando. Pra trás! Vou dar uma olhada aqui dentro. Tá infestado aqui. Por que sempre comigo? SE, pergunto ao alto. Para isso? Eu cheguei. Os camaradas estão comigo. Joga de perder tempo. Espera aí só um instante, por favor. Cuidado, arma de choque. Cuidado, vem carregando. Cuidado, retomar duas. Vale, cuidado. Ai, que dojo. Caramba, deixa ele toar. A sério, essa doeu. Cuidado. Espera aí, vou botar um curativo aqui. Entrando no local. Estou carregando. Vem, acalhaca. Carregando. Espera só um minutinho. Já me machuquei mais feio para trás. Pronto, deixa eu ajudar. Eu te devo uma. Está desistindo. Vou te remendar rapidinho. Valeu, meu bem. Vai doer um pouco. Obrigada, soldado. Vem aqui e vê se consegue me pegar. Gostou? Tem bem mais para os seus amigos. Pronto. E aí? Eu vou quebrar tudo. Suspidora, bem ali. Recarregando. Tem um garotão aí. Parece foguetório de 4 de julho. Eu vou levar. 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 Vamos lá. 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 Cuidado. Vamos lá. Atira. Vamos lá. 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 Vamos lá.